A Noite Devora 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 Lisboa, Lisboa Perder O Bairro da Madragona Mulheres de rua, histórias de atrofiar Noites de lua, segredos por desvendar Sentir-te no escuro, olhar-te nua e crua Rodeado de um muro de gente que não recua E ao ver-te, Lisboa, Lisboa, por ver o bairro da Madragona A Noite Devora